Salve salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo especial atrasado de 2023 E nesse vídeo então, mostrarei pra vocês a última coleção que faltava mostrar aqui no canal, que é da coleção Star Wars Black Series Então, antes de continuarmos com o vídeo de hoje, já conto muito com seu apoio, já deixando seu like aí no vídeo Ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Então, esse nicho aqui do meu expositor, então é todo da coleção Star Wars Black Series, ok? O último que eu consegui dessa coleção foi o Darth Maul, que foi bem bacana, o preço dele eu curti bastante essa figura, tá galera? Então, vamos começar mostrando aqui desse canto aqui, que é onde se encontra o Darth Vader E o Darth Tyrannus, mais conhecido como Conde do Khan E ali, na frente, temos o Luke Skywalker, Anakin, aqui um pouco dos Mandalorianos Jinjarin com o Grogu, aqui Lembrando que essa figura aqui que eu consegui, galera, é a figura bootleg, tá? Só pra deixar registrado Tem aqui o Mini Grogu, que foi vendido separado Que eu consegui no Aliexpress, há algum tempo atrás Bem antes da arremessa conforme Lá atrás, então, temos o Snoke Que é alguém que lembre, no ano passado, que ele tava no trono de Lego Agora não tá mais, eu tive que desmontar o trono dele Pra caber mais personagens aqui, né? Que já tá ficando bem apertado aqui Ok? Então, ali temos alguns Stormtroopers A Capitã Pasma, né? Algumas figuras aí, alguns personagens aí do filme Star Wars Rogue One Aqui temos, então, o Chewbacca, que é bootleg Lá no canto temos o Obi-Wan velho O Stormtrooper Eu acabei me esquecendo o nome dessa versão do Stormtrooper, tá, galera? Peço perdão Acabei esquecendo o nome dele, então comentem nos comentários abaixo no vídeo, beleza? Aí temos o Darth Revan A Rey A outra personagem que eu também esqueci o nome Aqui outros personagens aqui na frente que eu acho bem massa deixar aqui na frente O Obi-Wan Kenobi A versão da série dele Aqui temos um soldado Do Imperador Do... Na verdade, o Guarda do Senado O C-3PO O Luke Skywalker Da série O Mandaloriano Eu deixei ele assim com o capuz, né? Já que ele aparece assim No final da primeira temporada do Mandaloriano Mace Windu Kyle Reign Na versão do episódio 9, né? A Dark Reign, né? Que é... Essa versão dela é quando aparece na visão da Rey, né? Já entenderam a referência, né? Hehehe Que apareceu por um breve momento lá Em Axe Gol Ah, perdão Uma pequena corrigida Não foi Axe Gol Foi em outro lugar lá que eu esqueci Faz tempo que eu assisti o episódio 9, tá, galera? Então peço perdão aí Aqui temos na frente, então Caçador de Recompensa Boba Fett Que também ganhou a sua própria série E é o que eu curti bastante Um dos motivos também De eu ter pego essa figura Ok? Então Essa é a minha coleção atual De figuras da coleção Black Series Da Hasbro Tá, galera? Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje, tá, galera? Deixe seu like Ajude a divulgar meus vídeos Comente aí nos comentários O que vocês acharam E é claro Peço a vocês que se inscrevam No meu canal Caso você ainda não seja inscrito Pra ajudar o meu canal A bater a próxima meta Que é 4 mil inscritos Beleza? Então Mais uma vez, galera Muito obrigado Por assistir meus vídeos, tá? E peço desculpas Pelo atraso Nesse vídeo, tá, galera? Pois Eu tive que gravar alguns vídeos Eu tive que gravar alguns vídeos Reviews ainda E no final de 2023 Acabei não tendo tempo Pra gravar a parte de alguns vídeos especiais, né? De algumas coleções que já vieram Atrasar aqui no canal, tá, galera? E só pra deixar registrado, galera Acredito que Como já estamos quase na metade de janeiro Praticamente na metade de janeiro Vou deixar pra mostrar o meu top Da coleção Star Wars Mais pro final desse ano, tá, galera? Então De 2023 Eu não vou mostrar pra vocês esse ano Mas eu vou mostrar mais no final do ano Que é claro Que eu vou conseguir mais figuras Dessa coleção Ainda esse ano Beleza? Pra melhorar a situação aí Do meu top 20 Ok? Então é isso, galera Fico por aqui Um forte abraço pra vocês Até a próxima Falou, galera Tchau